Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala aqui é o Hugo trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez galerinha, beleza? Tô trazendo pra vocês mesmo um vídeo e eu tô muito triste porque Hum, mais um do Pangasius, porque ele pegou Iktions Isso mesmo, pegou Iktions Agora a gente vai comprar aí um aquário hospital, certo? Amanhã, sei lá, sábado, sei lá Para ele, porque ele tá com pequenos pontos brancos Em cima do olho dele, na cabeça, certo? E também até no bigodinho dele Eu acho que não vai pegar aí, certo? A oxigenação eu aumentei no máximo, certo? Antes tava no mínimo, que era mais ou menos, tipo assim Tava a oxigenação mais ou menos Pegava mais ou menos Agora, tipo, tava assim mais ou menos, ó Tava assim, uma oxigenação bem boa, né? E eu coloquei no máximo Aqui, ó Vou colocar no máximo aqui, né? Colocar no máximo E... Eu acho que quase não deu nada, né? Porque antes tinha bastante, né? Aí, fala aí nos comentários Qual o remédio Que eu compro, né? Por causa do Iktions Deixa eu ver se pega Tá com uns pontinhos brancos Eu acho que é Iktions, galera Acho que não tá pegando na câmera Porque ele tá com uns pontinhos brancos Tipo, em cinco, quatro, três Tipo, deixa eu contar aqui, né? Vou fazer o vídeo só pra contar aqui Um, dois Três, quatro Cinco, seis Seis pontinhos brancos Isso daí é suspeito aí de Iktions, né? Como eu tô sem termostato aqui Mas eu vou comprar um termostato E uns remédios aí Eu vou separar ele Num aquário hospital Certo? Eu vou comprar as bombinhas Sei lá Pra mim aí, socorrer o meu pangásio Certo? É... É minha primeira doença Certo? Então eu sou iniciante Certo? Minha primeira doença no aquário Então isso é ruim Certo? Tá ficando muito bonito aqui, ó Cadê? Meu king cometa, né? É, galera Meu beta só fica aqui Certo? Espera E a ração aqui Certo? É de flox Dou uma variada aí Galera, não tá patrocinando Essa Goldfish Colors E outra Quem vai pagar aí pra patrocinar o cara? Eu tenho 11 fucking inscritos Isso aqui não faz porcaria nenhuma, né? Mostro mesmo, ó Tenho um pouquinho inscritos Mas eu mostro aí Não tá patrocinando bem o que eu queria, né? Pra mim E aí eu vou falar pra você quantos que eu ganhava E então eu tenho meu pangásio Galera, até o meu próximo vídeo Deixe seu like se você não foi inscrito Galera, não vale nada, né? Se você se inscrever Deixar o seu like, né? Não vai custar nem um minuto da sua vida Certo? Aqui as... Uma areia aqui que eu tô Acho que desde o começo do ano Faz eu acho que três meses Sei lá quantos meses Isso aqui eu tô tentando, tipo Fazer Um negócio de bactérias, né? Um negócio de bactérias Aí o que que eu fiz? Joguei um pouquinho de ração aí Aqui Certo? Sago Acho que tá com muita amônia Certo? E deixei esse negocinho aqui Certo? Pra acumular bactérias Certo? Pra tentar aí Decompor Tentando fazer uma colônia aqui Mas sei lá E galera Deixe seu like Se inscreva no canal E é nóis Beleza? Falou Fui